Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMDevaster. Seu arcade é aqui. Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com o fliperama e controle arcade do Johnson de Paula. O Johnson, conterrâneo meu aqui, mora em Valadares, eu estou aqui em Timóteo, em Minas. Ele viu meu contato, me chamou pelo WhatsApp e solicitou aí o controle. Lógico, tentou fazer a negociação. Eita, mas a gente está no limite e o produto é um produto diferenciado, como vocês sabem. Ele além do fliperama com os jogos já embutidos nele, ele também serve como controle arcade. Então, você tem uma função muito maior com ele, porque você vai jogar seus jogos metrô e depois você pode conectar o cabo USB ali, ligar no seu PC, no seu Playstation 3, no seu Playstation 4 e vai jogar os jogos da nova geração aí, os jogos de luta principalmente. Aqui é só mostrando o funcionamento, essa versão dele, ele tem uns adicionais que não é como padrão, ele tem a lâmina de acrílico, ele tem uma lâmina de acrílico e ele tem também um comando com assessor óptico. Então, ele tem esses adicionais aí, que ele pediu para colocar para ele. E a função, lógico, né, de você estar jogando, deixa eu mostrar o segundo player aqui funcionando, para vocês verem que não tem segredo na montagem aqui, ó. Bom, beleza, aí você está jogando aí, aí você resolveu, se você quer jogar agora no seu Playstation 4. Eu sempre falo com o pessoal que, de repente, você não vai fazer isso em casa, né, duas TVs, ligar aí e tal, mas eu estou mostrando a capacidade que tem para você fazer caso você deseja, entendeu? Então, não tem, não tem muito segredo, não. Agora eu volto aqui, deixa eu voltar para o clipeirão. Ó, voltei no clipeirão. Aqui é só para mostrar a potência mesmo do produto parte, que você vai procurar aí fora, os concorrentes não vão fazer, esse é um projeto próprio meu. Bom, é isso aí, deixa eu parar, Bruno, aqui. Bom, é isso aí, deixa eu parar, Bruno, aqui. E agradeço a audiência de Paulo aí pela conta, agradeço a vocês que têm acompanhado o canal. Fica aqui, um abraço, valeu!